Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E para Brinco, chave de ouro, o primeiro concurso de Pinoa, Fomeca! Manfarra, Elférgio, Gonçalves e Almeida, fundada em Novos Miseis, na rua Professora Silva da Silva, centro da cidade de Vindadas, presidente Maria Nilza, presidente Tiago e Paulo César, com vocês, com vocês, com a mesa de Vindadas! 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 Tchau, tchau 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.